O que é? 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 Olha ela na água ali ó. Olha ela na água ali ó. Olha ela na água. Olha ela na água. Nossa Rafael, que linda Rafael. Lindo, você viu o brilho? Isso, você viu o brilho? Lila, diz. Puxa. Quase. Aplausos. 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 Será que eu tava gravando não? Nossa, bem na hora. Errei, meu bem.